Uma trapezista ficou ferida depois de despencar de uma altura de aproximadamente 3 metros. É essa aí? É nessa apresentação? Ah, faz senão, gente. Meu Deus do céu. Olha só, gente. Meu pai. Durante uma apresentação circense, como a gente viu na imagem, né? Eu gosto da expressão circense, é próprio do circo, né? O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira em um Baporanga. Olha, Alessandra, eu amo circo, amo arte, não sei nada disso aí, de trapézio. Mas essas acrobacias aí, elas encantam a gente, mas tem esse risco. O profissional que trabalha nessa área sabe que é muito arriscado, mas que tristeza, hein? Acidente grave, né? Você vai contar sobre ele, claro, se tiver informação sobre o estado dessa artista circense. Por favor, Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde para o pessoal que está ligado conosco aqui pelo Balanço Geral. Ô, Nico, esse acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem e foi durante um espetáculo de estreia de um circo que está instalado na cidade de Ubaporanga, que fica no Vale do Rio Doce. Essa artista fazia essas acrobacias e então, em um certo momento, o cabo, de acordo com as investigações, teria se rompido. Então, acontecido essa queda. Com forte choque, com forte impacto, ela sofreu alguns ferimentos na cabeça e também teria fraturado o fêmur. De acordo ainda com as atualizações, ela, por sorte, passa bem o estado de saúde dela, né? Foi atualizado aqui hoje pela nossa produção. O estado de saúde dela está bem, ela não corre nenhum risco. E ela recebeu os primeiros socorros ainda no local e ela foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora da cidade de Caratinga. Nico, por sorte, foi somente um grande susto. É, e tomara que não tenha sequela, né, Alessandra? Tomara que não tenha sequela, né, que os parentes dela estejam tranquilos. Normalmente, o pessoal que trabalha com circo, eles formam já famílias, né? E a vida, inclusive, tem uma lei, inclusive, que ampara os filhos de famílias de circo para se matricularem nas escolas temporariamente, é a coisa curiosa. Então, é que tudo se vá bem com ela, né? Que a família esteja tranquila, que ela se recupere do trauma, né? E quem faz essa arte aí, por incrível que pareça, ele é preparado até para sofrer acidente. É impressionante, né? Se fosse eu caindo à altura daquela ali, eu estava todo arrebentado. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Viva o circo, né? Franca recuperação para trapezista aí, né? Eu amo o circo, amo o circo.